Fala amigos da comunidade web, fala meu amigo Alex Falcão, eu sou Kelson Venâncio, sou jornalista há mais de 16 anos aqui em Uberlândia, Minas Gerais, já trabalhei na Rede Globo, apresentei jornal e hoje eu sou especialista em filmes, é isso mesmo, me tornei crítico de cinema e há 10 anos eu tenho o portal Cinema e Vídeo, o endereço é cinemaevideo.com e a gente também criou programa de televisão, a gente criou redes sociais com Facebook, com Instagram, canal no Youtube e uma série de outras coisas, tem 10 anos que a gente mexe com isso e a minha paixão sem dúvida é a sétima arte, por isso agora depois de 10 anos a gente resolveu investir em uma coisa que era um sonho antigo, que é a criação da loja virtual do Cinema e Vídeo para as pessoas que adoram séries, filmes e games, era um sonho antigo que só pôde se tornar realidade através do curso do nosso querido e maravilhoso professor Alex Falcão como ele mesmo diz, presta atenção meu filho, olha eu particularmente eu tinha muitas dúvidas com relação a isso, fiz muitas pesquisas como jornalista e curioso, pesquisei no Google, pesquisei no Youtube para encontrar alguém que pudesse me dar um curso para que nós mesmos pudéssemos fazer a nossa fabricação própria e revender os produtos tanto no varejo quanto atacado. E como eu tenho uma marca que já tem 10 anos que é o Cinema e Vídeo e que graças a Deus é bastante consagrada no Brasil inteiro, a gente precisava de alguma coisa que tivesse qualidade, que tivesse garantia, porque a gente não iria colocar a nossa marca conceituada em produtos de péssima qualidade. Portanto, já tem praticamente 3 meses que eu estou fazendo o curso do Alex Falcão. No começo conversei com a mulher dele no Facebook, já que ele fica muito ocupado gravando as aulas e atendendo todos os e-mails dos alunos, e aí eu fiquei meio desconfiado, perguntando alguma coisa para ela e tal, ela me respondendo, mas de repente ele mesmo me respondeu e contou para mim como que era o curso. Aí comecei a fazer o curso, paguei um valor que praticamente eu acho muito barato diante do que eu estou recebendo e diante de todos os produtos que eu já fiz, eu acho que realmente é um investimento muito barato diante de tudo que o Alex nos proporciona. O Alex, ele começou a entrar em contato com a gente logo de cara, falando dos fornecedores, dando as dicas antes de começar qualquer aula, e na verdade no início a gente fica um pouco ansioso, ou bastante ansioso no meu caso, a gente tenta passar o carro na frente dos bois. E logo de cara eu já fui comprando as prensas, agora eu comprei felizmente todas as prensas que ele indicou, graças a Deus segui os conselhos do Alex. Comprei uma impressora L1300 para formato A3 que me atende muito bem, que já veio adaptada com as tintas sublimáticas, e aí nesse caso eu me dei bem, mas com essa ansiedade acabei comprando algumas coisas erradas, que eu não prestei muita atenção nas primeiras aulas, que são coisas demais que o Alex ensina para a gente. Comprei um papel, como o Alex vive falando isso nas aulas, não adianta você ter uma impressora boa, um perfil de cores bacana, com a tinta específica para aquela sublimação, se você tem um papel transfer diferente daquela que você comprou. Então o que aconteceu? Eu acabei não casando essas combinações e no início tive muitos problemas. E comecei a fabricar, a gente perdeu cerca de 15 canecas, digamos assim, da primeira leva que eu comprei. Fiquei muito decepcionado, chateado. Perguntava o Alex, eu mandava e-mail para ele praticamente umas quatro vezes por dia, e ele falando, olha, você tem que comprar estufa, você tem que comprar o papel H1 Premium. E aí, aos poucos, eu fui comprando esse material, deixando essa temosia de lado, essa ansiedade de lado, e a partir do momento que eu fiz isso, eu deixei de perder produtos. No início, eu tinha perdido também algumas camisetas, porque elas ficavam granuladas, com algumas manchinhas, né? E aos poucos o Alex também foi me ajudando a melhorar isso. Portanto, essas canecas que vocês estão vendo aí no vídeo, são as canecas que o Cinema e Vídeo está produzindo agora, que é realmente as canecas com a qualidade que a gente desejou desde o princípio, que elas merecem ser vendidas para os nossos seguidores, que são assidos. E através do curso da comunidade web, através do curso do Alex, a gente conseguiu chegar nesse nível, nessa qualidade, com esse diferencial no mercado. O Alex responde a gente todos os dias nos e-mails, ele dá essa atenção muito bacana para a gente, pega no pé, às vezes é um pouquinho até chato, a gente fica até um pouco sem graça, né? Porque ele tosse a orelha da gente, mas isso vale a pena, porque hoje o Cinema e Vídeo, essa empresa de 10 anos no mercado, consegue oferecer produtos de altíssima qualidade e que vão satisfazer os nossos seguidores. Então, portanto, esse é meu depoimento com relação ao Alex, sigam as aulas dele, nunca deixem de assistir aulas. Eu até hoje continuo assistindo as aulas, quero fazer mais cursos, quero fazer curso de gráfica rápida, de silhueta, quero fazer muitos outros cursos que o Alex também nos proporciona e quem sabe crescer cada vez mais e mais, e tenho certeza disso, com a loja virtual do Cinema e Vídeo. Se vocês quiserem ver mais as nossas fotos, as nossas postagens, procure a gente no Facebook, Cinema e Vídeo, o endereço é www.facebook.com.br, loja Cinema e Vídeo. E a gente está também no Instagram, arroba Cinema e Vídeo. Agradeço muito, Alex, muito bem! Fica aqui, então, a nossa dica. Alex, muito obrigado pela ajuda que você proporcionou ao nosso querido e amado Cinema e Vídeo. A gente tem muito orgulho de hoje fazer parte da comunidade web. Um abraço a todos vocês, até mais!